Oi pessoal, tudo bem? Tudo joia com vocês? Então, hoje eu vim aqui, eu estou aqui no quarto da Alice, eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, tá? Eu vim ler uma passagem de um livro que chama Renovando Atitudes e eu achei muito interessante porque ele está relacionado à preocupação, então ele mostra para a gente a diferença entre preocupar e ser precavido, né? E é muito interessante para a gente refletir e assim, quando eu escolho assim esse tipo de coisa, alguma mensagem para falar, normalmente essa mensagem fala comigo, é uma coisa para mim, me chamou atenção, me fez refletir e às vezes eu divido publicamente no Facebook ou no YouTube, mesmo dicas, essas coisas, porque assim, fez um efeito para mim, de certa forma mexeu comigo e aí eu quero compartilhar com vocês, porque talvez seja bom para vocês também, né? Talvez não pode fazer efeito para todas, mas para algumas. Então, esse texto ele chama pré-ocupação, ou seja, uma ocupação antecipada por alguma coisa e ele começa com uma passagem do Evangelho que Jesus falou, né? Um convite que Jesus nos fez com relação a isso. Então, eu vou ler primeiro a passagem do Evangelho e depois eu vou ler o texto que desenvolve isso, tá? Não que seja uma interpretação do Evangelho, mas ele usa essa parte do Evangelho para trazer esse ponto de vista sobre a preocupação. é muito linda essa passagem. É muito linda essa passagem. Então, agora vem o texto. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas obcecados com eventos do por vir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois ouvidamos que tudo o que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não teremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelos desgastes emocionais de que nos ocupamos antes do tempo certo com as coisas e pessoas, o que ocasiona insônias, percepções e angústias pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Não confundamos preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é tímido de bom senso e lógica, mas prudência não é preocupação, porque enquanto um é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação em dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando, lógico que eu me preocupo com você, eu o amo, você tem que se preocupar com os seus pais. Quem tem filho, vive em constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. O Criador provê suas criaturas como necessário, portanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade, sem nos dar meio para sofrer-lhe, veja os pássaros no céu, veja os filhos dos campos. Além do mais, pedia-nos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que a todos acolhe. O Mestre queria dizer, com essas afirmativas, que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do Universo e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para o de outros. Quando há confiança, existe fé, e é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e a prosperidade de nossa existência, dando-nos, juntamente, a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Gente, então era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, tá? E eu achei que isso aqui fica muito legal, esse texto fica muito legal para refletirmos sobre os nossos relacionamentos com a nossa família, nossos relacionamentos preocupantes com os nossos entes queridos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!